Fala, torcida do Tricolor, tudo bem? Bem-vindos ao emocionante confronto entre Fortaleza e Atlético Mineiro. No primeiro tempo, o time mineiro começou com mais posse de bola, mas Joran foi bloqueado por Tinga em sua primeira finalização perigosa. O Fortaleza não demorou a responder, com um poderoso chute de Hércules de fora da área. Pochettino também arriscou, exigindo uma grande defesa de Everson. Aos 33 minutos, Bruno Pacheco quase marcou um belo gol de fora da área. No segundo tempo, o Leão mostrou sua força ao abrir o placar aos 10 minutos. Thiago Galhardo cruzou, a marcação desviou e Pochettino subiu mais alto que a zaga para cabecear para o fundo das redes. O Fortaleza continuou pressionando e ampliou a vantagem com o Tinga, que aproveitou um cruzamento preciso de Bruno Pacheco. Com o placar em 2 a 0, o time tricolor passou a controlar o jogo, se defendendo bem e impedindo o Atlético Mineiro de criar chances perigosas. Aos 41 minutos, o Atlético Mineiro conseguiu diminuir a diferença com um gol de Alain Kardec. No entanto, o Fortaleza se segurou firmemente e garantiu a vitória, mantendo o placar positivo para a festa da torcida na Arena Castelão. Uma exibição de garra e determinação por parte do Fortaleza, que conquista uma importante vitória sobre o Atlético Mineiro. Fiquem ligados para mais jogos emocionantes da equipe tricolor!